E aí, como? Escola! E aí, primeiro eu vou mudar um pouquinho, vem aqui, ó. E aí, galerinha do Family Place! Vai falar uma história de novo aqui, Nono. Nono Adopt Me! E eu vou ser um bebezinho aí. Você vai ser um bebezinho novamente, eu vou ser a sua mamãe. E hoje, nós vamos voltar para a escola! Eu tô fazendo aqui um negócio pra comprar aqui, mas... Ai, mas que loucura você tá fazendo aí? Eu não comprei nada. Você já virou um bebezinho? Já. Mãe, agora eu tenho que voltar pra minha casa aqui. Pera aí que eu preciso te achar. Vamos errar. Ai, mãe! Ai, filhinho! Vem aqui! Pera aí, filho, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, que você não tá da minha família. Pera, vem aqui. Vem aqui pra você chegar da minha família. Vamos lá, minha, senta. Êêê! Filho! Mamãe! Filho, vem cá. Vem cá, conversar com a mamãe. Senta aqui, ó. Senta aqui, filho. Senta aqui do meu ladinho. Senta aqui do meu ladinho que a gente precisa conversar. É o seguinte, filho. Como você sabe... Filho, será que você pode vir aqui falar com a mamãe? Como você sabe, filho, nós já estamos no mês de fevereiro. E fevereiro, você sabe o que acontece? Ai, não! Voltam as aulas! Ipa! Êêê! Então, é dia de... Você vai ficar de castigo, menino. É dia de ir pra escola! Filho, vem aqui. Filho, se você não me esperar, eu vou embora, vou te deixar sozinho. E o homem do saco vai vir te pegar. Vem aqui! Ah, quer saber? Eu vou embora. Você não quer vir? Eu quero ficar mesmo! Ah, tá! É verdade! Então, vamos lá. Eu vou... Eu vou... Levar você pra escola. Eu vou... Será que é pra cá que vai pra escola? Oi, mamãe! Oi? Você quer ir no carrinho? Quero. Mãe! Vem, filho. Ó, vou te falar o caminho. Vai pra frente. Vila. Hã. Daí? Hã. Segue reto ainda, um pouquinho reto ainda. Vila. Pra cá? Aí. Olha, filho. Que bairro bonito. Sim. Quanta casa bonita. Sim. Agora, mamãe. Vira. Vira. Agora é meu filho amarelo. Não, vou te levar pra escola. Filho, você está ansioso para o primeiro dia de aula? Primeiro, vamos tomar um cafezinho, né? Filho, aula. Tá bom. Tá bom, vai. Você quer... Você... Ai, eu quero... Você quer... Tomar um café, filho? Quero. Cadê a cafeteria? Aqui, ó. Ih, mamãe. Vamos lá tomar um café. Eu vou guardar o carrinho. Eu vou... Você quer um chá ou um café? Eu compro pra você, filho. Ah, você já comprou? Sim. Então, eu vou comprar o meu. Vou ir aqui em cima. Cadê você, filho? Aqui, ó. Ai, por que você quer ir aí em cima? Vamos, filho. Vamos tomar nosso café. E não podemos nos atrasar. Sim. Está aqui nessa... Ai, estou tomando o meu café. Está tão gostoso, filho. Mãe, eu tenho 42 reais. Quanto reais você tem? 211. Nossa, você está rica, porque eu tenho 42. Mamãe. Oi. Filho. Filho. Aqui. Filho, vamos para a escola? É hora de ir para a escola. Senão, você pode se atrasar. Você não está ansioso para conhecer sua nova professora? Sim, sim, sim. Filho, cadê você? Está aqui dentro do meu café. Filho. Onde você estava, filho? Eu estava na sua cabeça. Vamos para a escola. Vamos para a escola. Cadê a escola? Aqui é o hospital. Mamãe, ali é o pai do atuante. Não sabia? É? Que legal. Vamos passar... Está perto de você. Aqui. O quê? Na escola. Onde está a escola? Filho, eu estou cega. Acho que quem está precisando para a escola sou eu. Aqui, olha. A escola. Essa é a escola? É. Você tem certeza disso? Sim. Tenho certeza. Acho que sim. É a escola. É a escola. É a escola. Primeiro eu vou montar um pouquinho. Vem aqui, olha. Me segue. Aqui. Comigo. Comigo. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Ah, filho. Você quer andar na esteira? Filho, filho. Eu vou te levar para você... Ai, eu estou ganhando esse carrinho, filho. Eu vou te levar. Eu vou desligar esse computador. Está ligado aqui à toa. Filho, olha. Tem um bebedouro aqui, filho. Olha, eu vou te mostrar. Filho, olha só que legal. Eu consegui pegar o piso. Olha, filho. Não tem uma pena. Ah, estou gostando. Não, filho. Agora não é hora de dormir. É hora de estudar. Eu estou mais moletinho. Filho, olha aqui. Olha aqui. Tem o bebedouro. Aqui é o bebedouro, filho. Eu quero beber. Filho, aqui é o bebedouro. Filho, vem cá. Eu vou te levar na sala. Nossa, filho. Você está reclamando, né? Agora você está com fome. Mas que coisa. Ah, sabe o que eu tenho? Mãe, aqui você não precisa comprar coisa, não. Aqui no seu inventário. Ah, você tem algumas coisas? Vou tomar minha mamadeira. Toma essa mamadeira. Ah, que bonitinho. Tomou a mamadeira? Vou comer agora um leitinho. Isso. Quer alimentar? Tem tomate esse leitinho, hein? Tem tomate? Tomate faz bem para a saúde. Filho, agora olha só. Vamos estudar um pouquinho. E aí eu levo você para casa para dormir. Sim. Não, não, bem. Não, não, bem. Aqui, ó. Maçã. Ah, vou comer uma maçã também. Você quer uma maçã também? Eu peguei aqui. Come essa maçã. Muito bem. Meu primeiro dia de aula. Agora eu vou escrever o seu nome. Rodrigo. Rodrigo. Olha só. Eu escrevi o seu nome. É. Mãe, olha. Aqui você pode ter um carro. É. Filho, vem cá. Vou te levar em outra sala aqui. Vamos ver o que mais tem nessa escola. O que é aqui, filho? Aqui é a mamãe. Aqui, filho. Filhinho, vem aqui. Filho, aqui é um escritório. É uma biblioteca. Vamos ligar essa TV? Olha lá. Liguei a TV. Filho, o que você está mexendo nesse computador? Vou desligar. Vou desligar. Vou desligar. Vou desligar essa luz. Liguei. Mais. Pronto. Vamos ver o que tem nessa outra sala, filho. Mãe, aqui é a sala do diretor. É, aquela é a sala do diretor. Essa aqui é a biblioteca. Eu vou sentar aqui do seu lado. Filho, senta aí. Liga o seu computador, filho. Vou ligar todo. Aqui é o lugar que você faz as pesquisas, filho. Olha quantos livros tem aqui. Nossa, olha a cadeira. Essa é a cadeira. Olha a mamãe. Filho, você vai cair assim, filho. Filho. Opa, eu quero banho. Vem aqui, então. Não é possível. Você está com fome, você quer banho, você quer dormir. Você tem que ver que hoje é seu primeiro dia de aula. Toma a mamãe dele aqui. Isso, toma a mamãe dele. Agora eu vou tomar um cafezinho. Toma a cafezinho, então. Mas eu fome. Ai, não, não. Eu fomei aqui. Você quer brincar? Não, nós não vamos no parquinho, filho. Tá. Agora eu vou te levar pra dormir. E melhor um banhinho. Onde que tá minha casa? Eu nem sei onde tá minha casa. Filho. Vamos pra casa, filho. Filho, cadê nossa casa, filho? Aqui que eu tô, mãe. Filho, cadê nossa casa, filho? Eu não sei. Não sei. Vamos pra casa. Ok, cadê, cadê, não? Vamos para a nossa casa. Ai, mamãe. Oi. Mostra onde fica a casa, ó. Casa. É, então. Na nossa casa. Ah lá, casa da mamãe e family. Chegamos em casa, filho. Filho. Agora eu vou tomar um banho. Então vem cá. Vem aqui, eu vou te dar banho. Você não sabe tomar banho. Menino, não é possível. Tomei banho. Eu também vou tomar um banho. Eu tô tomando. Eu tô tomando outro banho. Tanto assim? Pronto. Tomei banho. Filho, vem cá agora. Peraí, tô terminando o banho. Vem aqui. Vem aqui que eu tenho uma surpresa pra você. Ah não, eu entrei pra tomar banho de novo. Eu tô... Eu tô... Eu não... Não tem banho. Quanto banho, gente. É muito cheirosinho, né? Sim. Filho, cadê você? Filho, vem aqui. Vem aqui, filho. Vem aqui. É hora de dormir. Hora de dormir. Tenta pra dormir. Ah, já acabou a minha chave. Você quer brincar. Ah, agora você quer brincar. É isso. Eu já vou até brincar agora. Então tá, vai. Ó, eu vou te levar pra brincar um pouquinho. Vem, filho. Tá. Mas, mas, depois você precisa ir pra escola. Hoje é o primeiro dia de aula. E chegou lá, você já quis ir embora já. Não é assim que as coisas funcionam. Você precisa estudar. Estudar. Acolha. Peraí, filho. Vamos. Opa, nós estamos indo pro lado errado. É. Você está entediado, filho. Você está entediado. Vou te levar no parquinho. Será que eu vou... Filho! O que? Será que é o parquinho? Você quer saber? Eu também quero brincar. Vem, filho. Vem balançar com a mamãe. Vamos ver quem balança mais? Vamos. Vem balançar com você. Uou. Uou. Vai no topo. Ó. O meu balanço vai mais alto. Uou. Vai pegar um búcio pra ir lá no topo. Será que eu consigo fazer a volta inteira? Não sei. Eu acho que eu tô mais alto que você, filho. Mamãe. Vamos no topo. Aonde, filho? Aqui na sua rede, aqui, ó. Ok. Eu tô com cem de dinheiro. Cem. O balanço não dá, né? Agora... Mamãe, vem aqui no topo. Vem aqui no topo. Vem aqui no topo. Tô chegando. Tá chegando? A gente vai pular juntos. Quando eu falar já, a gente não põe. Eu saí capotando muito, filho. Filho, olha como eu tô, filho. Filho, vem me ver. Cadê? Cadê você? Eu não tô te vendo. Me procura, filho. Agora. Eu sou bonita. Tá quase na areia. Amãe. Oi. Mamãe. Mamãe, eu vou criar dentro dessa casa aqui. O que é que tem nessa casa, filho? Eu vou criar, tá? Eu tenho ideia. Vamos ir aqui, ó. Olha que lindo. Deixa eu ler, mamãe. Não é legal. Está aí. Olha que legal, filho. Ah, é parkour, mamãe. É parkour. É parkour? É parkour. Olha, filho. Eu pulo mais alto do que você. Onde você tá? Aqui. Daqui logo eu tá. Ih, filho. Você precisa dormir. Ah. Mas vamos primeiro terminar o parkour aí. Daí eu dou. Ah. Ai, que pepinto. Você quer voltar? Aê. Consegui. Consegui. Ai. Me pega. Ai. Cai. Não consegui. Consegui. Não caí. Cai. Caiu primeiro. Consegui. Tô conseguindo. Já tô aqui dentro. Ai. Eu caí de novo. Não quero mais saber disso. Eu vou embora. Ah. Também vou. Então vou me jogar aqui, mãe. Mamã. Oi. Se você joga aqui, você volta lá, começo. Vai se jogar. Ah. Pato. Vai. Vem, filho. Filho. Acho melhor a gente ir embora daqui. Papá. Cadê? Cadê você? Eu vou. Eu vou. Cadê você? Sérgio no carro. Filho, vamos pra escola. Ah. Filho. Que isso, filho? Tinha cabelo. Filho, vamos pra escola. Tinha cabelo. Filho, pra escola. Ah. Vem aqui. Não. Não vou ir. Te peguei. Filho. Ah. Não, filho. É assim? Então eu vou adotar outro bebê e vou deixar você. Eu vou. Eu vou. Eu vou ali. Não quero mais. Vou embora. Tá indo, mamãe. Vou embora. Vou dar de si quente. Vou me esconder de você. Filho, vem pra escola. Tá lindo. Ih, tá lindo. Ah, tô entendo. É bem. Vamos ver, filho. Mamãe, vem, vem. Uma coisa. Olha. Olha aqui. Colocaram agora. Colocaram isso. Colocaram isso. Não tem, mamãe. Não tem o quê, filho? A gente tem que ver aquela loja. Não tem o quê? Olha só. Vou ligar. Aqui. Quer ver uma coisa? Olha, filho. Tem uma cama aqui, olha. Ah, tem casa. Filho, eu vou erguer pesos. Filho. Alá, filho. Cala, eu tô com sede, mamãe. Filho, olha. Olha como eu tô ficando forte, filho. Tô com a perna, mamãe. O quê? Aham. Filho. Eu vou amarrar um pouquinho também. Então vai. Ai, filho, cuidado. É muito pesado pra você. Agora a senhora tem que estudar. Agora eu tô com vontade de estudar. Então vem. Estuda direitinho. Filho, vai sentar no seu lugar, filho. Não faz eu passar vergonha. Tá. Fica aqui. Filho, será que você pode sentar? Vai sentar. Peguei a maçã do moço. Mãe. Oi. Eu peguei a maçã do moço. Você pegou a maçã? Uhum. Pega a minha maçã aqui, ó. Fica. Fica. Pega. Pegou? Peguei você. Pronto, filho. Estudou. Já passou o primeiro dia de aula. Agora é hora de ir pra casa. Vem. Ah, eu não tô no teu colho. Vem, filho. Ah, não. É um ódio, um ódio. Ah, sai. Não. Vem aqui. Vem aqui. Peraí. Peraí, filho. Peraí. Você aceitou ser da família dele. Você é minha família. Vem aqui. Vem aqui perto de mim. Foi seu primeiro dia de aula. Vamos lá. Tchau. 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 Eu tô te seguindo. Então é isso, galerinha. Esse foi o primeiro dia de aula do Rodrigo no Adote Me. É. E eu quero fazer um festivo no Adote Me. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Ah, você tá jogando bola. Uhum. Tchau, tchau.